Bom dia para você que nos acompanha pelo portal SB Notícias, vamos fazer uma ronda até Chácaras, Beira Rio, Glebas, Califórnia, para ver como está as estradas rurais, já que deu uma cessada na chuva há alguns dias, aqui é a Avenida Monte Castelo. A Avenida Monte Castelo tem lombada até neste ponto aqui, daqui para baixo não existe lombada, qual será o motivo de não ter uma lombada mais abaixo? Já que aqui é linha reta e plana, lá é descida, é um local que acontece mais acidentes. Se você reparar em Americana, a Avenida da Saudade tem várias lombadas. Aqui também é o horário de pico das crianças, na área da escola, forma essa fila toda de veículos aqui. A guarda municipal está aqui, policiando. Mas a fila é grande, e ainda que está interditada a ponte, que liga a SB306. Cosme Medeiro, bom dia para você, abraço para vocês todos que nos acompanham. A Avenida Monte Castelo. 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 Aqui já é a estrada Liga aqui as áreas rurais de Santa Bárbara do Oeste Chácaras, Leba, Califórnia e Beira Rio Vou entrar um pouco aqui Só vou ver uma caixa aqui Às vezes as pessoas deixam animais abandonados aqui É uma caixa vazia com garrafas e lixos que jogam nesta via aqui É, por mais que você mostre um problema com a prefeitura Às vezes dependendo da secretaria ignora Não sei qual o motivo Ou se puxa lá do passado Que o cara foi vereador E acho que é a mesma coisa que o executivo O executivo exige mais trabalho À prefeitura Então as pessoas estão Acomodadas no passado E no presente Tentam fazer a mesma coisa Essa é a questão Amorosidade Que acontece Ou falta de vontade de trabalhar também Aliás, quem faz política não faz trabalho É bem isso, né? Então você pode ver alguns bairros abandonados Aonde não passa A carriada Essa estrada aqui vai para Lebas, Califórnia E Beira Rio Apesar também que a prefeitura já fez Algumas manutenções aqui Mas com as fortes chuvas Não tem o que fazer Tem que esperar Amenizar Realmente E o portal SB Notícia Estão jogando Todos os cantos das cidades Aqui é um dos pontos Que precisa passar A máquina E aqui passa o ônibus também Olha aqui É o que eu já falei outra vez Zé Catalita nos laterais Evita todo esse problema aqui Da máquina da prefeitura Tem que vir 3, 4, 5 vezes ao ano Essa é a estrada É Vamos lá. Dependendo de cada passa que tem da prefeitura funciona, as vezes outras não. Olha, como pode observar, tem pontos bons aqui na estrada Beira Rio, mas tem outros pontos não que precisa... Vamos lá. 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 Vou mostrar aqui, é só chegar até aqui, né? Portal Rua SB Notícia vai até você e a Rádio Brasil, este é o bairro final do Meira Rio. Vou voltar agora um pouco, essa é a Rua A. Rua SB Notícia vai até você. Vou mostrar só uma observação para vocês, o quanto que a Prefeitura, a da Secretaria, às vezes, é amorosa, devagar, né? Essa daqui é uma área verde, preservação ambiental aí. Pois bem? Agora eu vou mostrar a árvore que caiu dia 2 de fevereiro. E toda a Prefeitura já sabe do problema e o cidadão não pode acordar, mas tem que ser a Prefeitura. Mas a Prefeitura até o momento nada fez. Vou até mostrar aqui, olha o tamanho desta árvore aqui, que está aí há uns 15 dias aí, né? E a Defesa Civil já passou aqui, o meio ambiente sabe da situação, mas como não é na visão do povo, então ignora. E aí, como que fica? Esta é a árvore que está aguardando e tem que ter pessoas técnicas para isso, não é qualquer um, não. E é uma árvore de 3 toneladas que está aí. E se cair esse muro, quem que é a responsabilidade? Com todos os requisitos pedidos, e o meio ambiente ainda ignora isso. Mas se você cortar uma árvore, você é multado. Como que fica isso? E aí, Prefeito? O senhor tem voz ativa ou não? O senhor manda ou não manda? Fica aqui o registro também, pelo portal SB Notícia. E mais acima é uma área que era para ser praça. E só tem mato. Matos e mato. E a área da Prefeitura também. Quando é do cidadão, o fiscal vai lá e multa. Dá uma advertência de 15 dias para solucionar a coisa. E aqui? Como que fica aqui? Há tanto tempo. Então fica o registro aqui, pelo portal SB Notícia. E se subir mais um pouco ali, até na rua G, o mato que está também, no terreno da Prefeitura. Mas fica o registro aqui, pelo portal SB Notícia. E que eu acho que tem que falar com o Prefeito. Porque aspirante não tem jeito, né? Essa é a rua K, que os moradores têm um desafio também toda vez que chove. Mas a Prefeitura já fez um trabalho legal aqui. Só que tem um porém. Com as fortes chuvas e enxurrada, a rua virou algumas crateras, alguns buracos. Ó, aqui tem coisa que a Prefeitura faz. Secretaria de Obras. Agora aqui, ó. Esse espaço aqui é da Prefeitura. Olha o mato alto que está. Deixa o cidadão deixar o mato assim, para ver o que acontece. Cidadão comum. Fica aqui o registro, aqui, para ajudar também a Secretaria de Meio Ambiente. A você aí, que é competente. Que possa vir fazer a limpeza aqui. Mostrar um outro ângulo. Olha os buracos que estão aqui. E essa área verde que você vê aqui, era para ser uma praça. Área de lazer. Barquinho. E não tem nada. Mas olha esse lado aqui, ó. A gente ajuda a Prefeitura. Isso daqui é a área da Prefeitura. Olha o mato que está. Então fica o registro aí, que possa vir aqui, fazer, dar um talento também. É a rua G com a rua K. E aqui tem várias famílias que moram aqui também. E tem as mesmas necessidades de manutenção nas vias públicas. Como na área central. E aqui tem o registro aqui pelo portal SB Notícias. E aí je変a o registro aqui.